Este teatro político foi premeditado e estava preparado para a primeira ocasião. Há meses que o Primeiro-Ministro desistiu de governar, desistiu de Portugal e entrou em modo de campanha eleitoral. Vale tudo para engendrar a vitimização do Partido Socialista, do seu líder e dos seus delfins. Mas a vítima não é António Costa, nem é Pedro Nuno Santos, nem é Fernando Medina, nem é João Galamba. A vítima, as vítimas são os portugueses que confiaram num governo que não é de confiança.